Saudações NetWebáticas. Saudações pessoal. Eu sou NetWeb e sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube. Onde eu vos trago aqui então uma análise a um canal que eu sigo e por acaso estou a gostar bastante. Não é este que vocês estão a ver porque este é o meu, não é? Aliás se gostarem do meu canal toca aí e dá o like para partilhar com os vossos amigos e a subscrição e o feedback nos comentários etc. Mas pronto. Não é para isso que eu estou aqui a fazer então o vídeo. Estou aqui para falar de um Youtuber que eu conheci e puxei para a BanksX. Ele é mais de novo do que eu, não é? Aliás muitos deles são. Mas é um Youtuber que eu vejo que tem um progresso e uma vontade de aparecer nesta plataforma. Portanto, vamos só aqui avançar e vamos ficar então a conhecer o canal que eu vou analisar hoje. Ruivinho, Henrique Ruivo. Conheci-o, já não sei como. A sério, já não sei como. Mas tenho visto, foi no final do ano passado, acho eu, e tenho visto bastante empenho deste rapaz. Este rapaz tem uma personalidade, pronto, que não é tímido nem nada. O que tem a fazer faz para seguir o seu sonho, não é? E também tem aparecido aí eventos, puxado amigos, essas coisas assim. O canal dele é um canal de vlogs, de unboxings, de tutorials, alguns gameplays dos jogos mais bordelados do Youtube. E tem também convivência com os grandes. Portanto, eu acho que só 1800 subscritores é muito pouco para este Youtuber. Eu acho que ele merece subir muito mais e muito mais depressa, porque o seu trabalho tem sido muito bom. E aliás, ele trabalha para conseguir o setup, trabalha e trabalhou para conseguir então o setup e a câmara e tudo mais. Tem visto então os vídeos dele. Deixe sempre o likezinho. Às vezes deixe um comentário. Nem sempre deixe, porque quando vejo um telemóvel é sempre um pouco complicado, porque estou a fazer outra coisa qualquer. Mas vou sempre vendo, pelo menos dando a visualização aos vídeos dele. O Ruivinho tem aqui uma banner muito fixe. Tem aqui as redes sociais dele. Tem o horário dos vídeos. Tem a cara dele, não é? O gajo tem style, tem style. Portanto, tem lá em Ruivito e tal. Made by Siempre. Tem as redes sociais todas. Tudo muito organizadinho. Temos então aqui o início. Temos os vídeos. Temos listas de reprodução. É sempre bom fazer em listas de reprodução. E o que é que ele tem nas listas de reprodução? Tem CSGO. Tem reviews. Tem tags. Tem daily vlogs. Tem GTA V. Desafios. Estúdio Setup de Sonho. Rocket League. Unboxings. Outros. E CSGO Competitivo. E pronto. Tem aqui um canal com listas de reprodução. É meio caminho a andar para o CS. Porque mesmo que um vídeo pare, começa logo outro a seguir. E sempre ao invés de uma visualização ganham duas. E o pessoal fica a conhecer mais conteúdo. Nos seus vídeos. Temos aqui Thumb Media Play Awards. Daily Vlog. É um vídeo muito bom. De um grande acontecimento então dos conteúdos e por aí além de Thumb Media. Temos aqui o Overwatch Mais Rápido de Sempre. Que é um vídeo de CSGO. Temos o Bowling Festa. Ele fez 18 anos. Portanto, já é maior de idade. Já pode ir para outras categorias. E para outro tipo de... Pronto. Pode seguir para sítios e para Skype. Para eventos que não podia ir até aqui. Sei lá. Não sei. Pronto. Dá-lhe mais liberdade para ele fazer mais qualquer coisa no canal dele. Tela em playlist. Pronto. Ele também segue um pouco as modas e as tendências do YouTube. Mas trabalhares bem. E é isso que eu gosto nele. Depois também tem uns tutoriales. Que eu próprio já me interessei aqui por vários tutoriales dele. É verdade. Portanto, obrigado Henrique. E puxei para a BanksX. Em que ele analisou um rato. O Asus Rock Pugio. E que depois fez a comparação com o seu rato. Razer Death Hader da Elite. Portanto, o modelo Elite. Portanto, no canal da Banks fez o unboxing do Asus. E no canal dele aproveitou então o vídeo para fazer um vídeo comparação. Eu gostei bastante. Portanto, trabalhou dois vídeos de forma diferente. Para dois canais com conteúdo diferente. E obteve então mais conteúdo para o seu canal. Depois, temos aqui o quê? Temos os vídeos. Pronto. As coisinhas. A voz dele também está muito boa. Tenta fazer piadas. Tenta mostrar o que vai comprando para o seu setup. Tem feito também reacts. Aliás, a gente agora já faz reacts. Eu próprio tenho vídeos de reacts. Mas pronto. Tem aqui montes de coisas. As coisas mais, 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 mais estranhas. As coisas mais fixes. Eu acho que deviam seguir então este youtuber. E eu vou puxar aqui um pouco o primeiro vídeo dele. Aí está. Intro 1 e Rocket League 1. Portanto, vamos aqui ver um pouco. Esta música, há dois anos atrás, era sempre quase a música dos inícios dos canais. E como é que é mal que eu estou aqui com vocês, Rui Vitor. Estamos aqui para jogar o primeiro vídeo, oficial, de Rocket League. Como tal, vou ajudar um para um. Ok? Como podem ver, estou aqui a dar um. Estou a divisão de um. Pelo menos na corda Vamba. O gajo está a usar então a sua personalidade. Mas nota-se ainda muita, muita timidez. Vergonha, não mostrar a cara, etc. É muito complicado ele fazer, por exemplo, este tipo de conteúdo. Mas também está na Playstation. Portanto, está na Playstation. Supostamente ainda não tinha placa de captura. Ainda não, se calhar, não percebia as cenas do OBS. Aquelas coisas que depois foi pesquisando. Ver como é que se fazia isto, como é que se fazia aquilo. E foi então melhorando. Agora, a atitude dele deste vídeo a falar para os vídeos mais recentes. É uma evolução espetacular, pessoal. É uma evolução espetacular. Vocês vão ouvir mais um pouco. Que um pouco está de gameplay até. E aí, está mesmo, está mesmo para trás. Já está, já está mal. 38 segundos. Agora é mesmo aguentar, mesmo. Aguentar mesmo o resultado. E ele aqui também não teve muita sorte, não é? Verdade seja isto, é que ele aqui também não teve muita sorte. Pronto, agora vejam este e vejam, por exemplo, o vídeo mais recente dele. O vídeo mais recente, pronto, não sei. Mas ele deve ter aqui, e aí, e aí ele tem certeza. Como é que é que é que é que é que o vídeo mais? É mais um vídeo nova. Como vocês podem ver, eu entro na cama. Acabei de acordar e basicamente, hoje é o grande dia. Estou pastoril com um colega e vamos para a gala da Tamiria, ok? Os Playwords da Tamiria. São 8h20 e o Flávio vai estar aqui, por volta das... Vamos focar. Vai estar aqui por volta dos 8.5. Portanto, a gente vamos despachar. Eu já te digo mais alguma coisa. Portanto, sobe bem. Vamos então ver aqui. Neste se calhar não é o melhor exemplo. Mas por exemplo aqui... E... Pumba aqui do Pingo 12. Como é que meus putos? De aqui com vocês é Ruvinho. E sejam bem-vindos a mais um Daily Vlog. Malta, hoje a gente começamos aqui na Marginal da Nazaré. Meu, que é que não conhece a Marginal da Nazaré. Estão a ver. Mas e a malta, estamos aqui na Marginal da Nazaré. Porquê? Porque a gente vamos começar um Daily Vlog mais um dia na escola. Só que desta vez a gente não vamos estar na escola. Mas bem meus putos, estamos aqui bem à toa. Pronto, o gajo já tem uma evolução bem conseguida. Vocês notam aqui uma maneira de falar muito mais evoluída. E eu acho que é um canal que devem subscrever. Porque desde jogos, gameplays, desafios, os vlogs quase diários. Porque ele lança 3 vídeos por semana. Aliás, trabalha. Não sei se ainda estuda. Mas tem aqui bastantes, bastantes coisas que eu noto aqui uma evolução de um ano. Dá um ano para cá. Portanto, eu sou subscritor dele. Desde os 700, coisas assim do género. E basicamente estou a gostar da evolução do canal do Ruivo. Portanto, Henrique, porta-te bem. Continua o teu excelente trabalho. Nunca desistas. E a gente vai falando, não é? Portanto, este é mais um vídeo do NetWeb. Vocês ainda vão só ver aqui mais uma coisa. É que ele tem uma câmera e 1080p, 60 frames. É uma qualidade que ele também evoluiu da melhor maneira, pessoal. E eu acho que devem mesmo subscrever este canal. Portanto, eu sou o NetWeb. Espero que tenham gostado deste vídeo. Fica a conhecer então o canal aí do Rui Vinho. Vai estar aí na descrição. Segue as redes sociais do Rui Vinho também. E não te esqueças de deixar um forte like neste vídeo e nos vídeos dele. Ele se fosse a ti, ia lá subscrever. NetWeb is off! Tchau, tchau!